Minuto, voltamos, deu uma queda de internet, pessoal, o pessoal tá achando que o Karik morreu? Não morreu não, cara, faz um roleplay aí, deixa eu puxar aqui o cenário com os jogadores Perfeito, tô no mapa aqui do combate com vocês, pessoal, só deixa eu abrir o chat Pode fazer o roleplay, Caligari, do teu ataque ali que você fez, foi você que atacou ele, né, Caligari? Foi, ele jogou o onda trovejante em mim, né, eu fiquei mais nervoso ainda porque ele usou o mesmo tipo de domínio que eu sigo Então eu corri pra cima dele, peguei a minha massa e desferi em cima da cabeça dele Aí quando eu ia acertando a cabeça dele, ele usou uma reação que é o escudo arcano Aí a minha massa resbalou assim, batendo no escudo dele e ele conseguiu escapar do meu ataque Esse escudo arcano, Caligari, explica pra nós o que ele faz Ele é uma reaction, no caso, né, ele é uma reaction de guerreiro arcano Que quando eu sofro um ataque, eu ativo ela e ela me dá mais 5 na CA Então tipo assim, cara, mais 5 na CA é sempre bom, né, até o início do próximo turno Perfeito, manda bala aí agora, qual é a tua ação, Caligari? Tô com você na tela e no close ali Eu achei que você tinha morrido, mas eu gostei de ver, tem que ter sangue nos olhos Quando o Carigari viu que o Caligari bateu com a sua massa, é uma massa, né, você tem? Isso Uma massa que ele defendeu, ele sentiu tanta raiva, ele pegou assim Ah, seu maldito, você não impedirá meu caminho E ele vai dar um... Primeiro ele vai dar um ataque melee É, no caso eu tenho mais um ataque, né, dois ataques melee Vou dar o primeiro 17 pega Não, agora peraí É, JJ, pela regra, não sei se eu vou estar interpretando errado Fala Eu recebi o primeiro ataque, eu posso usar a minha reação, não é? Só se passa? Acho que só se pega Dependendo da habilidade, você só pode usar... Eu tô sendo atacado, eu tô sendo atacado, então isso é a minha defesa Sim, você pode ter uma reação, mas qual é a tua reação? Eu acho que é só se receber o dano, não é? Santinho, dá uma luz aí pra nós Porque a minha, tipo, a minha reaction, eu só posso... Eu só posso usar, se eu não tô enganado, se eu recebo o dano Não, mas o meu é a ira da tormenta Isso aí já é do meu... Ô, Caligari, joga a magia que a gente lê, cara Mas se for a ira da tormenta, você tem que ser acertado, eu acho Joga aí, joga aí que a gente já lê a descrição dela Não, deixa eu puxar aqui pelo livro, porque aqui ela... Eu só coloquei o dano, tive aquele texto monstruoso dele Peraí que eu abro aqui rapidinho Mas se a ira da tormenta, que é aquela habilidade que a gente falou no comecinho ali, né? Você tem que ser... Isso Você tem que ser atingido pelo ataque pra você adicionar a reaction Daí você elecruta... Elecruta? Não, tá aqui, Tony, mas ela não vai... Ela não tá explicando aqui Repreende ataques violentamente Mas eu acho que é só se pega, se parar na tua... Porque o escudo arcano eu não posso... Sim, mas só que tu fez um ataque... Ô, Caligari, assim, ó, só pra você entender, ó Você atingir você com um ataque, tá bem escrito aqui, ó Quanto uma criatura de um metro e meio De você que possa ver atingir você Se não atingir, você não pode adicionar essa reaction Não, porque eu tinha agido no outro complemento, mas... Não, não, tudo bem Então bora, faz teu outro ataque Quando você tiver outro complemento, fala Mas no princípio, você tem que atingir Continua, Caligari O meu segundo ataque tem que ser melee? Sim É corpo a corpo, né? Sim, então eu vou já... Eu vou usar a minha habilidade... Oi A magia, quando você usa, ocupa toda a tua ação A magia, toda a tua ação Eu dei um ataque melee primeiro, né? Então eu teria um segundo ataque Mas antes disso, eu vou usar... É, 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 é Cadê, cadê, cadê? Pulso de ação Pulso de ação, ele me dá mais uma ação Que não é ação bônus, é uma ação total Eu posso usar qualquer coisa O pulso de ação de dar uma outra ação total Você usa tudo de novo das ações É, ou solto de ação, no caso E eu vou dar uma onda provejante Ok, bem exato Ahn... O netrovejante, o netrovejante, o netrovejante, o netrovejante, o netrovejante Só uma observação, Karika O surdo de ação é uma ação ou uma reaction? Ahn... É, não, é uma ação É uma habilidade natural, na verdade, do guerreiro Cadê? Surdo de ação, a partir do navador você pode forçar o seu limite Para além do normal por um momento Durante o seu turno você pode realizar uma ação adicional Juntamente com sua ação e possível ação bônus Isso aí É que você pode terminar todas as tuas ações de combate E depois acionar essa reação Então você pode fazer dois ataques melee Acionar o pulso de ação E daí fazer um ataque da tua magia Entendeu? É, não, mas acho que eu vou fazer isso primeiro Porque como eu já dei um ataque melee Vai que o segundo ataque eu acerto Tá, entendi, vai lá Vamos lá Onda trovejante Onda trovejante Boa Faz o teste aí, Caligari Eu já sabia que eu ia me fuder Porque, ah, eu confundi os meus ataques Que era, eu tava querendo dar um ataque elétrico nele Aí eu fui fazer a porra do ataque corpo a corpo Deixa eu fazer o roleplay Deixa eu fazer o roleplay desse ataque, né Quando ele viu o Caligari Que deu aquela, deu a massa assim Que ele defendeu Caligari, ah, seu mordido E deu a primeira espadada Que pegou no escudo do Caligari Você viu que o Caligari Que ele escurou no chão, assim Um sinal arcando E deu um pisão em cima Na hora que deu Deu um trovão E o Caligari foi jogado pra trás E caiu da ponte Não, mas peraí O Tony tá fazendo o que eu posso fazer É a minha reação Então vai cair os dois da ponte Mas que reação você vai fazer, Caligari? Você pode fazer a reação? Caindo? Caindo? Eu tô recebendo um golpe Você recebeu uma magia Mas que reação você quer fazer? Ele quer fazer aquela de A tormenta, né? Eu quero fazer a ira da tormenta Que aí ele vai levar dois D8 E ele vai levar indo igual ao perre-lâmpago Que eu posso empurrar a pessoa A três metros de distância de mim Caiu os dois Caiu os dois da ponte Ô, Sainte Me tira essa dúvida aí Ele pode usar A reação é atingir Não importa se é magia Ou se é ataque, né? Até vou ler de novo lá Pois não Eu achei ótimo Não, acho que pode O escudo arcano Eu também posso O escudo arcano Eu posso atacar Quando eu recebo um ataque mágico É, entendi que ataque mágico É, até porque Tipo Quando eu recebo o escudo arcano Eu não levo dano de magic missile Então, no caso Caiu os dois da ponte Caiu os dois da ponte Se é uma reação Se é uma reação Eu tô levando a porrada Assim, pela regra A minha reação Eu só posso usar Se eu receber o ataque Então eu recebi o ataque Ele recebeu a reação Caiu os dois da ponte Ele tem o dash de destreza, né? Não A reação não A ira da tormenta não Ô, Caligari, por favor Leia a ira da tormenta Primeiro E depois você faz Essa situação Senão eu vou penalizar Você com menos XP Tá lá, ó Tem que fazer um teste de destreza Pra ver se ele vai receber o dano Certo? Mas o golpe relâmpago O golpe relâmpago Não tem teste Ah tá, o golpe relâmpago não Só que você tá usando Duas reactions É isso, não? Você não tem duas reactions Não, isso aqui é a minha habilidade Não, mas isso aqui é a minha habilidade Especial Eu tô causando dano elétrico nele A ira da tormenta É um dano elétrico Então Todo dano elétrico que eu causar O golpe relâmpago entra É, tá certo Não tem Aí eu vou Aí eu vou jogar O dois D6 Barra R Eu tenho que fazer um Sente de destreza Pra ver se eu Levo o dano Se eu levo metade do dano? É, faz Mas mesmo assim Tu vai ser empurrado também O golpe relâmpago Não tem como escapar dele Assim não Mas eu vou fazer o teste de destreza Só pro dano mesmo Não, vou fazer Independente Independente Eu vou levar Eu vou Possivelmente Eu vou Já vou cair morto Ou não? Perdeu quatro de vida Perdeu quatro Aí caiu Caiu os dois Caiu os dois Caiu os dois A princípio Eu não tô vendo nada errado aí Caiu os dois Eu só fiquei Eu só fiquei Ô Santinho Não pode ficar assim Né? Não, mas a ideia é aprender mesmo Com esses combates Então faça Faz o roleplay vocês dois Pra gente fechar Esse arco aí Né? Por favor Primeiro cara Primeiro cara Isso Faz o teu Teu aí Carique Foi muito boa A tua estratégia O cara Ele pega assim Quando ele Ele fala assim Ah Eu já tô Ele pensa Eu já tô ferido Eu já tô De um jeito Que Já tô tudo ferrado Se dane Aí ele pega assim Quando É aquela mesma esquema Bateu com a massa Ele deu o ataque Ele viu que defendeu Ele riscou Um sinal no chão Ele deu um pisão Deu a onda Trovejante E foi jogando O Caligari pra trás Não é que foi jogando O Caligari pra trás Caso se fosse um filme Assim a câmera Focasse o olho A cara do Carique Debaixo do capuz Só focaria A boca dele Abrindo um leve sorriso Assim Tá ligado Tipo Consegui Consegui E agora vai você Caligari O que que tá acontecendo Na tua Tua situação É Quando Ele jogou Ele me acertou Com a magia dele Que me deixou Mais com raiva Ainda por causa Do Que eu recebi Dano elétrico Eu comecei a cair Quando eu Dei uns passos Pra trás Por causa Do efeito Da magia Eu senti Que eu tava Indo caindo Aí eu olho Pra ele assim Desgraçado Eu vou te levar Comigo Aí eu jogo Eu jogo A minha reação dele A ira da tormenta E depois Eu dou um golpe Relâmpago nele Aí ele sai Os dois Despencando Aí você ouve No finalzinho O Kerek Ah mas que merda Ah peraí Eu quero fazer mais uma coisa Eu posso Jota Jota Ah fala Não sei O que que você quer fazer Diga aí Peraí Primeiro eu vou ver Fazer a concentração Aqui primeiro Pra que concentração Acabou Não que eu ia Fazer um raio Cair em cima dele Na hora que eu Tivesse caindo Você já fez uma ação Já fez Você fez uma reaction Na ação dele Certo Então a reaction Tem habilidade Trovão Pra fazer ele Receber o dano Extra e ser empurrado Né É Então Não porque O convocar relâmpago Ainda tava ativo Né Ah tá Aí eu ia Conforme ele ia Caindo Eu ia jogar um raio Em cima dele Só que daí você tinha Que fazer na tua ação Calma Não daria Chega Chega Já caiu os dois Não mas mesmo assim Eu iria falhar No teste de concentração Mesmo assim Não valeria Na tua ação Agora acabou a ação Os dois tão caindo Aí não tem O round morreu Os dois Os dois E carigue Quando os dois tão caindo Você de repente Se acorda De puxar ali A tela com você Né Você se acorda Assim Tá toda Se acorda E É mesmo Aquela sensação De você entrar Naquela porta Escura Né Você tá saindo Do outro lado Na mesma sala Da porta escura E quando você sai Você vem ali O Caligari Ver o Capitão Romero Ver os dois oficiais Que estavam com você Com as planinhas Na mão Aí quando você sai Você vê o Caligari Na tua frente ali Com aquela pose Com aquela armadura Assim Pra você Nessa hora Tipo Como O Kaique Tá caindo E ele não sabe Quando ele passa Na porta Que ele toma um susto Eu tenho uma habilidade Que é Conjurar a arma Eu posso conjurar Minha arma Mesmo que ela tenha Empunhada Tipo Quando ele vê o Caligari Assim Ele meio que Toma um susto Confuso Ele tipo É Conjura a sua arma Pra frente Assim Meio que segurando Meio que apontando Pro Caligari Aí ele olha em volta Assim Veio que tá tudo Tá na sala Aí ele pega Tipo Guarda a espada Na bainha Assim Faz um sinal De desculpa Pro Caligari E E para Assim né Aí pergunta É Eu passei Caligari Que se dá Tua nota Pra ele O capitão Romero Tá do lado Ali né Com a planilha alta Rindo Da situação De você ter caído No precipício É Foi um erro Que eu cometi Eu queria fazer Uma coisa Acabei fazendo outra Ele conseguiu Essa vantagem Mas ele merece Ele lutou bem O oficial Chega assim Para o teu ombro Parabéns Carig Te dar um Um tipo De um papel Com o teu nome Com o registro Com o selo Do protetorado Pode ir soldado Parabéns Essa tua história De derrubar O sargento Caligari Vai ficar Para a história Para as nossas Lendas urbanas Aqui da guarda Obrigado Boa sorte E juízo Vê se não abusa Desse registro Obrigado 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 Pois é Ele enrola Assim o registro Põe na mochila Na hora que ele está saindo Ele passa pelo Caligari Bate A mão no ombro Assim dele Aí tipo Dá uma risadinha Boa sorte Nos próximos testes E se manda Aí eu olho Para ele Cruza meu caminho De novo Eu vou te matar Viu Chega 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 O Carriquim Está atrás E faz um sinalzinho De joia Assim A joinha Vai dentro Cruza meu caminho De novo Miserável Não vai ter Essa sorte De novo Chega 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 Senão vamos até amanhã Discutindo Depois dessa Pessoal Dá o seu curtir Deixe seu comentário Gostou Não gostou Essas registros Também que a gente faz Eles servem Para a gente poder Fazer combates Muitas vezes o jogador Tem ferrujado Nós mesmos também Vamos aprendendo Novas habilidades E com isso Vamos cada vez mais Conhecendo aqui Da edição E vendo o que a gente Pode fazer Agora Essa da ponte Delecer o XP Extra Até a próxima Pessoal Obrigado a todos Mauro Michael Valeu aí galera Até a próxima Continue assistindo Os andarilhos na sombra O bagulho está sinistro lá Obrigado Mauro Até a próxima também Por você ter participado hoje